Período colonial, foi a época que iniciou no ano de 1500, onde o Brasil era governado por Portugal e isto significava que suas riquezas deveriam ir para este país. Também, qualquer problema administrativo e com a justiça era resolvido ali. Isso ocorreu até a independência do Brasil. Há quase 200 anos, no dia 7 de setembro de 1822, o imperador Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Mas o Maranhão só veio aderir a essa independência há exatos 199 anos, no dia 28 de julho de 1823. A adesão do Maranhão à independência do Brasil se deu na Igreja Matriz, na cidade de Caxias. E o feriado de adesão do Maranhão à independência do Brasil, comemorado hoje, altera o funcionamento de estabelecimentos e serviços aqui também no município de Balsas. A Câmara de Dirigentes Logistas de Balsas, com antecedência, conversou com o setor logista, falando como se daria o funcionamento do comércio neste feriado. Temos uma conversa, sempre com um diálogo bem aberto com os empresários de Balsas, e eu estava falando ontem que nós temos três tipos de feriados. Um feriado que você não pode abrir de jeito nenhum, tem que obedecer, tem que fechar mesmo. Um outro feriado que você pode abrir e pode jogar as horas trabalhadas para banco de horas. E o terceiro feriado é que você pode abrir, mas que você, além de você pagar 100% de hora extra, você precisa pagar R$ 40,00 de gratificação para o colaborador e mais R$ 10,00 para o sindicato. Isto está na conversão coletiva 2021-2022. Então, esse feriado de hoje, ele está nessa opção 3, onde realmente você tem esse custo maior para você abrir. Por isso que as empresas, elas são, é opcional, se ela abre ou não, porque é um custo alto para se abrir hoje. A gente tem algumas empresas que só tem ali o dono, o proprietário aberto, então não vai ter um custo maior. Mas tem empresas que tem colaboradores, tem uma série de colaboradores, que isso vai aumentar muito o custo dele para poder abrir. E muitas vezes não compensa. Então, hoje, as empresas que optaram em abrir, precisam obedecer essa cláusula nona da convenção que foi firmada aí 2021-2022. Márcio, caso essas empresas que venham abrir, os funcionários estejam trabalhando lá, se não vier a cumprir uma dessas normas, ou a hora extra 100%, ou os R$ 40,00 e ainda o valor também está passando para o sindicato, como que vai poder estar ainda a questão de penalidade, a fiscalização? Na realidade, eu acho que cada empresa, ela própria se autofiscaliza. A gente sabe que também tem os colaboradores que hoje, eles têm conhecimento, eles têm esclarecimento, onde eles podem estar cobrando isso também por parte do empresário. Mas hoje, normalmente, todas as empresas fazem isso. Elas sempre estão à risca ali, cumprindo suas obrigações direitinho, junto aos seus colaboradores. De centenas de empresas que temos aqui em Balsas, a CDL sabe mais ou menos a quantidade daquelas que estarão abrindo hoje? Eu estava dando uma olhada mesmo, no olhômetro mesmo, visitando um pouquinho o comércio, e foi pouquíssimas empresas que optaram em abrir, devido a esse custo elevado. A gente sabe que o serviço essencial abre normalmente, farmácias, supermercados, padarias e etc. Isso é para abrir. Mas outros serviços que eram para estar fechados ou optaram em abrir, alguns já nos colocaram que irão abrir somente às 13 horas, ou seja, só compensa abrir pela manhã. Outros não abriram de jeito nenhum. Eu acho que não chega nem 10% do comércio balsense aberto hoje, nessa parte da manhã. Os demais segmentos deverão observar suas respectivas convenções coletivas de trabalho. Caso não haja convenção autorizando a abertura, o segmento deverá considerar o dia feriado. Os órgãos públicos também estão fechados no dia de hoje e só retornarão ao funcionamento nesta sexta-feira, assim também como os bancos. Nas agências bancárias, apenas os caixas eletrônicos estão funcionando no feriado de hoje. Aqueles clientes que desejarem antecipar o pagamento de seus boletos podem estar utilizando os canais eletrônicos, internet e banque ou os correspondentes.